Bom dia, boa tarde e boa noite. Nessa edição do Kim T News você vai ver uma onda de casamentos, toma a Coreia, mas também teve divórcio, tá? Vou falar sobre divórcio e vou te contar sobre um ator que teve que pedir desculpas, a gente falou algumas coisas por aí, mas a notícia vai ter um final. E também o drama do Songkang que nem estreou na Coreia, mas já tá conquistando o coração dos coreanos. Essas e outras notícias nessa edição do Kim T News, meu povo e minha pova. Bora falar de notícia. Olá Dorameiro, olá Dorameira de plantão. Mais uma edição do Kim T News no ar, que é um quadro muito especial aqui onde a gente papeia sobre as notícias dorameiras que a gente ama demais. Então você já sabe, né? Se você gosta muito das notícias dos atores, das atrizes coreanas e do mundo dos dramas, já deixa o seu like que é muito importante aqui para o canal e se inscreve para você não perder nada, tá? E começando a primeira notícia, é uma que rodou a Dramaland aí, mas que eu não poderia deixar de fora dessa edição do Kim T News, que é a participação da Park Booyang e do Park Hyun-shik em Strong Girl Nan-sung, né? Eles que fizeram aí, estrelaram Strong Woman do Bun-sung, que é um drama que eu amo demais. participaram aí dos episódios que já estão lá na Netflix para você assistir e foi um estouro, gente. Inclusive já tem a live sobre esses dois episódios aqui no canal, então se joga. E aí ficam as imagens que tanto a emissora postou quanto eles postaram nos instas respectivos. Então, e se você quiser saber os instas dos atores, eu vou deixar na descrição, o link na descrição desse vídeo, que é um texto que fica aqui embaixo, e aí você já consegue se inscrever e acompanhar também as postagens deles por lá. Mas as fotos estavam belíssimas e eu amo demais, né? Esse eterno casal da Dramalandia, né? Os personagens primeiro, né? Porque é o que sabemos. A Bun-sung e o nosso querido Min-min. Ah, gente, mora no meu coração! Demais! Eu comentei recentemente, acho que foi no Kimchi News, sobre a questão do Choi Hyun-wook sobre as bitucas de cigarro. Ele que é um dos atores que está lá em melancia cintilante. Se não me engano, está sim a tradução do drama no Viki. E ele foi visto ali, né? Fumando um cigarrinho e jogando a bituca no chão. E rolou um vídeo e a Coreia caiu matando. Ele comentou sobre isso em uma nota, até porque ele vai ter que pagar aí uma multa em relação a isso, por ter jogado a bituca na rua, né? A primeira nota, ela sai ali de um funcionário do distrito de Gangnam, que falou o seguinte, abre aspas, revisamos o vídeo do descarte não autorizado de pontas de cigarro e evidências relevantes. Posteriormente, iniciamos o processo de aplicação da multa de acordo com o artigo 8, 1º da Lei de Gestão de Regidos. Então, temos aí primeiro um pronunciamento do distrito e agora temos aí a nota da agência do ator, a Gold Medalist, que falou o seguinte também, abre aspas, depois de confirmar o vídeo, analisamos os procedimentos da multa e concluímos o pagamento. Pedimos desculpas mais uma vez por causar preocupações. Vale lembrar que esse vídeo saiu recentemente e o próprio ator também emitiu uma carta de desculpas em seu Instagram. Então, temos aí essa história resolvida. Recebeu a multa, pagou e vida que segue. Espero que tenha aprendido a não jogar o lixo na rua. Não tem outros lugares para jogar, amigo. Tem outros lugares para jogar. Mas assistam Melancia Cintilante. Eu adoro esse nome, gente. Amo demais. Estou começando a assistir o drama e se você quiser que eu faça uma resenha por aqui, umas primeiras impressões, um vídeo, você me conte nos comentários que eu quero saber. E nosso destino que acabou na Coreia e aí parece que conquistou o coração dos coreanos. Vale lembrar que o drama é de um canal de TV a cabo, a JTBC, e ele terminou com a sua audiência mais alta. Todo mundo ali, né? Perto de ver este final. Todo mundo ali aguardando. Para saber o que ia acontecer, o drama começou aí com 2,9% de share ali de audiência e finalizou com 3, quase 3,2%. Então, isso nacionalmente, né? E aí temos um aumento significativo de audiência. Então, fica aí essa pensada para o final do drama do Hong Kong, que nem vai dar para a gente sentir saudade dele, porque ele já volta com os casamenteiros, que vai sair pelo Viki, tá, gente? Então, já aproveita, assiste aquele famoso vídeo do canal com o guia completo para você assinar o Viki e está por dentro dessa volta do Hong Kong, que mal foi, né? A gente mal se despediu. Cheirinho de Hong Kong, ele já está voltando. E você sabia que vai sair um remake chinês para Business Proposal ou Pretendente Surpresa que a gente viu na Netflix no ano passado? Pois é, a China está investindo neste drama e eu estou bem curiosa para ver como vai ser essa adaptação. A gente já tem algumas fotos já da apresentação que rolou do trailer deste drama lá no evento da ViuTV que rolou recentemente com os anúncios para 2024. o famoso Vem Aí que as emissoras fazem, né? O Vem, 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 vem. E aí vamos ver o que vai ser, né? Eu estou bem curiosa. Quero muito ver essa adaptação para ver o que a China vai fazer com essa obra coreana que acalentou e esquentou demais o nosso coraçãozinho. O que você acha que vai ser dessa adaptação chinesa? Eu estou bem curiosa, viu? E hoje eu vou te contar aqui temos três casamentos e um divórcio. Ainda bem que não são quatro casamentos e um funeral, né? Que nem é o filme clássico. Mas temos aqui três casamentos. Isso que eu trouxe só três, mas a gente teve outros anúncios também muito voltados ali para o K-pop. Mas muita gente ali anunciando planos de casamento ou se casando ou com fotos de casamento. E vamos para o primeiro. A primeira que vou contar para vocês, ela anunciou seus planos de casamento que é a Sha Shun Wang, que é a atriz que fez ali Mr. Queen. Não é a principal, é a que faz ali a senhorita Chue, que é uma das pessoas que ajuda a rainha. Eu amo esse drama e eu amo essa atriz que é muito feliz com a notícia. E o que a agência dela soltou é que ela vai se casar em breve. O marido não é celebridade. E esse casamento será feito no dia 27 de outubro. A única coisa que falaram desse marido é que ele é empresário, xixique. E vai ser feita uma cerimônia apenas para a família e amigos, pessoas mais próximas. Então fica aqui o nosso desejo de felicidades ao mais novo casal e a essa atriz que eu amo demais. Já a Hong Yoo Kyung, que é ex-membro ali do A-Pink, ela mostrou fotos já vestidas de noiva e contou que está também prestes a se casar. Belíssima fez a famosa carta, né? Aquela carta de próprio punho que o povo faz e tal, pedindo ali para que os fãs desejem felicidades, mas as fotos estão belíssimas. Eu amo demais, né, gente? O povo já é lindo. Vestido de noivo e de noiva fica mais lindo ainda. Vocês não acham? Me conta nos comentários. Já deixa o like que eu quero saber aí já. Se vocês gostam de anúncios de casamento, essa notícia... Eu gosto demais, gente, falar de amor. Acho uma delícia. Eu comentei aqui também que o Go Gyun Piu, que é um secundário que mora no meu coração, vai se casar. E eles fizeram, eles soltaram umas fotos com um mês de antecedência do casamento. Tipo um pré-wedding mesmo, sabe? Com esse um mês. E aí as fotos também são belíssimas. Gente, eu estou muito feliz por ele. Acho que ele merece demais. Ele tem um baita talento. E... Ah, eu já... Se essas fotos são as do pré-wedding, vocês imaginam as do casamento. Vão ser belíssimas. Então fica aqui também. Um beijo. E o desejo de felicidades ao casal, né? Um beijo, né? Como se eles estivessem assistindo esse vídeo. Ah, moram no meu coração. Mas nem tudo é flores nessa Coreia. Nem flores, nem bolos de casamento, né? Eu adoro falar bolos, gente. Eu sei que estou falando errado, mas eu adoro. O ator Kim Jong-un e Han Kyung-hee anunciaram que estão se separando no último dia 14 no Instagram também. Aproveitaram ali para anunciar no Instagram. Eles que ficaram muito famosos aí por Heart Signal 4. E apareceram no spin-off After Signal. Então assim, muito acompanhado pela Coreia, né? Um casal muito televisivo. Então, estamos aí com essa triste notícia de que eles seguirão separados. Mas a gente deseja felicidade também, né? A um casal aí na sua respectiva separação. Que seja uma separação amigável. Que eles fiquem bem. Passam por um período ali para recuperar, né? Descansar ali o sentimento, coração, amor. E que sigam felizes a sua vida. Fica aqui, né? Ai, gente. Parte o coração. Casal bonito, né? Ai, parte o coração. Falar de separação. E agora eu vou chamar ela. Musa, rainha do meu coração. Pode vir minha correspondente internacional com as notícias da Tailândia. Internacional mais nacional que eu conheço. Dona Carols. E hoje ela vai dar uma resenha e uma dica de um drama tailandês. Bora, Carols? Olá, Carol. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de dizer que talvez a gente tenha barulhos de fundo. Porque eu estou gravando do lado da minha filha, a doguinha. Para quem não conhece, é uma chinchila. E ela, inclusive, está aqui me olhando gravar vídeo. Mas hoje eu vim falar para vocês de Holy Friends. O grande revu seteiro da GMM que está aí no ar desde agosto de 2023. E que foi uma das grandes promessas desse ano, né? Que deixou a gente aí com um friozinho na barriga no evento de 2023. Inclusive, o grande vem aí da GMM, aquela festa anual. Olha a doguinha aparecendo. Aquela festa anual que eles fazem para falar sobre todas as suas estreias do ano seguinte. Vai ser... foi, né? Na verdade, quando esse vídeo for ao ar, na terça-feira. Então, estaremos aí já sobre comissões das próximas produções de 2024. Mas uma das grandes promessas desse ano foi Holy Friends. E ainda é, né? Porque ela está ainda ao ar. Falta aí os últimos episódios. Se eu não me engano, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, estamos já no décimo episódio. Então, tem mais dois para ir ao ar. Está entre o nono e o décimo. Que a memória não é muito boa. E acabou de chegar aí um elemento surpresa que vai fazer a Jeripocas going to Piu Piu. Mas eu vim indicar Holy Friends porque temos um elenco, assim, de arromba. Um elenco, assim, perfeito. E tivemos fofoquinha aí essa semana sobre o que poderia também ter sido desse elenco. Mas vamos começar do início. Holy Friends conta a história de um grupo de amigos onde é mais ou menos aquele poema daquela música tipo João que ama Maria, que ama ciclana, que ama não sei o quê. Porque esse é um grande Erebuseteio. É basicamente, temos aí no seu elenco o Force e o Bulky, que são o chip, né? O Fush e o Cal. O Neo, que tem o chip dele, o Neo Lewis, mas eu sinto que a GMM ainda está testando ele. O Mark, que esteve presente em My School President. E também teve um chip aí super hypado em My School President. com o... Nossa, eu esqueci o nome do Ford, do Ford com o Ford, e mais com o President. E temos Luke June, né? Fazendo a sua estreia aí no povo GLS, povo animado. Luke June com Noni, que nada menos é do que irmã mais nova de Nanon, que fez Bad Bunny, The Jungle, e várias coisas aí da GMM, que a gente sabe que Nanon, um atorzão incrível. Em Only Friends, temos um grupo de amigos que consiste em o Ray, que é interpretado pelo Kautung, temos o Mew, que é interpretado pelo Book, temos o Boston, que é interpretado pelo Neo, e temos a Shum, acho o nome dela o mais complicado de todos de falar, interpretado pelo Luke June. Esses quatro são amigos de faculdade, e o Mew, ele é a grande paixão da vida do Ray. O Ray que é um cara super viciado em drogas, e ele tem um background bem complicado, a relação familiar dele, tipo, ele vem de uma família rica, mas não tem aquele famoso amor, né? E ele é muito apaixonado pelo Mew. O Boston é aquele cara garanhão, ele é filho de um político, e ele não quer se apegar, só que ele é muito apaixonado por tirar fotos. E tem a Luke June, que é a cola, a cota também de menina ali do grupo, né? E que é muito amiga de todos, mas ela é mais próxima ao Mew, e namora a personagem da Noni há muito tempo. E aí, acontece que apesar do Ray ser apaixonado pelo Mew, o Mew só vê ele como um amigo, e o Ray sofre muito com isso, e ele faz umas tentativas ali, porém, o Mew, ele acaba se apaixonando aí no meio do caminho, pelo Top, que é feito pelo, vamos ver se vocês adivinham, pelo Force, que é o ship dele. E aí, o Ray acaba sofrendo muito, quando o Top chega, né? E o Mew se encanta, até porque, né? Ai, gente, Top, vou falar, é um dos meus Top Crush, viu? Ai, ai. E o Top, ele tem aquela cara de ceboso, que não vale ou nada, porque ele não vale ou nada, ele é um ceboso, que não vale ou nada. Mas sabe quando você sabe que o golpe tá aí, você faz igual a Katniss, I volunteer pro golpe? É isso que acontece com o Mew. E o Mew, ele é um cara virgem, que tá esperando aí, o grande, escolhido, e ele acha, aí no decorrer da situação, que o Top vai ser esse cara. Não sabe ele. Doguinha, participando do vídeo. Ô, minha filha, me ajuda. Eu vou soltar essa menina e já volto. Viu, gente? Tranquilinho, tem uma chinchila, tem uma chinchila. Aí, voltando aqui o assunto, o Mew se apaixona pelo Top, o Top é aquele golpe que você fala, ai, volunteer, dá uma de Katniss e fala, ai, volunteer. Porque assim, né, ceboso, homem, ceboso. Só que, é o Top, e quem apresenta pro Mew, o Top é o Boston. Porém, o que ele não sabe, é que Boston e Top também já andaram ficando por aí. Então, assim, o bicho pega ali, e no meio desse, do caminhar aí, o Ray também acaba conhecendo o Sandy, que é feito pelo, pelo First, que é do chip deles, né, First e Kaltun, e que estão vindo pra dezembro, dia 3 de dezembro, aqui pro Brasil, então, que temos, inclusive, um episódio do Unitalk sobre eles, e essa é a última novela que eles fizeram juntos, né, que tá aí no ar, e acaba que o Ray fala assim, olha, eu não quero compromisso sério, só quero, assim, beijar na boca, porque, né, não tô nesse momento, porque ele é iludido, acha que o Mew, em algum momento, vai querer, é, dar bola pra ele, vê-lo, nada além do que um amigo, é, vê-lo além de amigo, né, e aí acaba que o Sandy fala, não, beleza, vambora, também não quero compromisso, na primeira ficada já apaixona, vira um trouxa, mas assim, vamos julgar? Não vamos, porque aquela carinha de Ray Kaltung, é tudo, né, e aí que o circo está montado, né, gente, porque rola umas traições, rola aí, uns, um amigo querendo o Mew ali, usando um pouco o Ray, o Ray ali com a sua vida louca, precisando ir pra um proérdico, porque ele é bem, zé droguinha, zé noinha, então assim, Only Friends tem 12 episódios, infelizmente só 12, porque o bicho, a novela está boa, e recentemente o Pijodjo, né, que é um dos diretores e roteiristas, que entrega tudo pra gente, gente, esse homem só faz enredo bom, inclusive ele que fez e dirigiu Mama Gogô, que é um lacorne que conta a história de uma mulher que herda um bar, e um bar de gogobós do tio comerança, pra se ver como o homem entrega enredo bom, só enredo assim, ó, nas alturas, e o Pijodjo falou que um dos mil cotado foi o mix do chip, o mix do chip, o mix, e eu queria dizer que eu fiquei muito curiosa como seria esse mil do mix, apesar do force do book, na verdade, inclusive, gente, já vou deixar um adendo, eu confundo o nome do chip, às vezes eu penso, tipo, eu tô falando do orf, eu falo mix, mas isso é normal, é meu, isso acontece, é, 30 anos já, né, rola aí essas caduquices, só que o book tá interpretando super bem o mil, e eu acho que ele tá entregando tudo que, como mil ali, porém, é, eu confesso que eu ia adorar ver o mix num personagem bem fora, assim, é, dos tipos de personagens que ele já interpretou, é, ainda está indo ao ar, acabou de chegar aí uma, uma pessoa que é fora do mundo dos BLs, e que vai chegar pra mexer, e já me falaram que esse último episódio que foi ao ar hoje, dia 14, tá assim, ó, confusão babada e gritaria, The Jiripox Going to Piu Piu, e eu espero que vocês curtam muito Only Friends, porque tem um elenco incrível, é, o P. Jojo e o outro diretor, que eu não lembro o nome agora, eles estão entregando demais em Only Friends, e vai valer muito a pena, e assim, gente, ai, é tudo que eu digo, então é isso, voltando com você, Carol, e até o próximo Quintin News, pessoal. Gente, eu já tô curiosíssima pra assistir, esse drama que a Carol indicou, se você já tá acompanhando, me conta nos comentários, que eu quero saber, e também, se você vai assistir, também me conta, porque eu fiquei bem curiosa, viu, bem curiosa. E a SBS soltou o trailer de My Demon, que é o novo drama do Song Kang, que eu falei recentemente no vídeo, que eu trouxe as notícias mais recentes, desse galã, que muita gente acha que tá sumido, mas, inclusive lá, eu falei que esse drama estrearia no dia 17, se não me engano, mas a SBS já avisou que vai estrear no dia 24 de novembro, eu tinha falado que era dia 17, e pelo que tudo indica, esse drama deve sair na Netflix, tá, apesar de não ser da Netflix. O drama conta a história de um romance de fantasia, entre uma herdeira cheiebol bem demoníaca, que parece que é daquelas assim, que dá esporra em todo mundo, que ninguém aguenta, com um demônio. E quem faz o demônio? Song Kang. Pois é, Brasil. E o mais engraçado da história toda, é que o drama, né, saiu o teaser, e os coreanos já estão empolvorosos. Pois é, teve gente meio que criticando, mas depois entendendo ali a própria crítica, né, por conta do roteirista, né, porque muita gente confundiu com o roteirista de Mr. Queen, que teria feito o Cho ser um exorcista, mas ele, na verdade, quando fez Mr. Queen, ele fez, foi um co-trabalho, né, com uma outra roteirista, e é ela que está escrevendo o My Demon. E aí, muita gente ficou feliz que é ela que está no trabalho também, que está à frente desse roteiro, porque muita gente gostou de Mr. Queen, e muita gente já viu aí uma química entre esse casalzão. Então, a Coreia já está assim, ó, empolvorosa, só esperando e contando os minutos para assistir esse drama. A gente também, tá, Coreia? A gente também já está contando os minutos para ver essa grande história, este grande drama aí, que eu estou bem curiosa para acompanhar. Vou dar uma notícia rápida aqui, que contei no Insta também, mas vou contar se você perdeu esse vídeo por lá ou aqui, porque eu devo já ter colocado ele aqui também. Mas, Song Joong Ki e a Kate Sander, sua esposa, foram vistos na sua primeira aparição pública depois do nascimento do filho deles, lá no casamento da irmã mais nova do Song Joong Ki, e eles estavam belíssimos, radiantes e apaixonados, gente. Ai, que lindos. Amo demais. Amo demais esse casal. Eu me sinto, assim, parte dessa família. Vocês não sentem, não? Eu me sinto. E vamos à bomba dessa edição do Kimchi News. Gente, Ambuhion, Brasil. Ambuhion não tem um minuto de paz. Tadinho. Ele foi anunciado aí no novo drama com o nome de Raezis Shiran. Espero não ter falado errado. E, pessoal, né? Os coreanitsins, ou os coreanos de plantão ali, já começaram a criticar e receber de uma forma negativa. Tem um pouco dessa negatividade em relação ao Kim Seu Hu, que era ele que estava em negociação no começo, mas ele já tinha negado esse papel lá em março por conta que ele aceitou um outro papel. Então, por conta de agenda. E aí, muita gente começou até a confundir. E em alguns fóruns, tinha até gente perguntando, meu Deus, o que o Ambuhion fez de errado para estar sendo recebido dessa maneira? O povo não sabe muito bem. Esse drama, ele vai ser passado ali no período da dinastia do rei Sejong. E ele vai viver o papel do príncipe herdeiro e Hyang. E aí, muita gente reagiu de forma negativa. Assim, muita gente ficou perdida. Muita gente ligou isso com a questão negativa do Kim Seu Hu, dos problemas que ele enfrentou no passado. E muita gente também questionou se ele vai fazer bem um papel de romance. gente, gente, ele faz bem tudo, tadinho. Tá lá sofrendo antes do drama estrear. Vamos esperar, Coreia. Vamos esperar. Esse drama logo vem. Eu adoro o Ambuhion. Adoro ele fazendo romance, ação. Acho que ele é ótimo em tela. A gente tá aqui sempre pronto para aplaudir o ator. Então, vamos ficar de olho, né? É bem provável que esse drama só saia em 2024, se foi anunciado agora, né? Estaremos de olho. E vamos que vamos, gente! Essa foi mais uma edição do Kim T News. Deixa o seu like se você gosta desse quadro aqui do canal. Se você gosta das notícias dorameiras, se inscreve para não perder nada, porque eu tô aqui toda terça e quinta com vídeos novos. Também tem as lives dorameiras nas segundas-feiras. Fica ligado que tem novidade vindo aqui no canal. E, ai, gente, que delícia falar das notícias, né? Eu amo conversar com vocês sobre o tema. E fica aqui meu beijo. E eu vejo você no próximo vídeo, hein? Deixa o seu like antes de sair. Se você ficou até aqui, deixa o seguinte comentário. Amo notícias dorameiras. Deixa no comentário para eu saber, ó. Um beijo e a gente se vê em breve. Tchau, gente! Tchau, tchau!